Aí galera, 15 de dezembro, seu Oscar, pescador de varinha de mão, né seu Oscar? Pesca raiz, dá uma olhada aí, ó Olha a quantidade de tilápia, hoje domingão, 15 de dezembro Aí seu Oscar, bateu no que? Na massa ou na minhoca? Nos dois Nos dois, né? Ah, show de bola Ó galera, lembrando que soltura foi ontem, ó Mas tem peixe demais no lago Top demais, seu Oscar, meus parabéns, viu? Vamos ver quantos quilos que deu? Sabe quantos quilos que deu? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ao vivo e a coisa Vamos ver quantos quilos que deu, a pescaria do seu Oscar Varinha de mão Pesca raiz Dois samburá, rapaz Olha aí, olha aí, olha aí Seu Oscar Seu Oscar, seu Oscar 55 quilos, seu Oscar Parabéns, seu Oscar Show de bola, domingão, né? Valeu, seu Oscar Valeu, seu Oscar